Você não pediu, mas eu trouxe de volta a terceira temporada do quadro Closer da Barbie e olha, vai ser a temporada mais longa da história desse canal, então vem descobrir comigo! Aê, olá colecionadores, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rodrigo Carter TV Closer da Barbie, terceira temporada de volta aqui no canal para a alegria de uns e tristeza de outros, não é verdade? Eu gosto bastante desse quadro e tem um motivo muito especial para eu trazer de volta, tá bem? É que, como a Barbie está comemorando 65 anos de história, aqui na Espanha as bancas de revistas e jornais ainda é muito popular ainda se vende revista, se vende jornal por aqui, é como se a gente vivesse nos anos 90, entende? Então, aqui eles lançaram uma coleção nas banquinhas de revista que está deixando todos os colecionadores do mundo inteiro loucos porque a Espanha, a princípio, é o primeiro país que lançou essa coleção que eu vou mostrar para vocês e vai ser revistas que vêm com fashion packs maravilhosos da Barbie, com vestidos históricos e eu já tenho aqui em mãos a primeira edição, eu vou mostrar tudo para vocês Obviamente, gente, é uma revista que tem bastante coisa, bastante informação, né? Desde a história da criação do vestido e tudo mais, eu não vou poder desmembrar tudo aqui para vocês senão vai ficar um vídeo de muito tempo, tá bem? Mas eu vou mostrar e dar uma resumida aqui para vocês, tá bem? Vem com uma revistinha, tá bem? Aqui, para vocês verem, da Barbie Esse aqui é o nosso primeiro modelo e eu nem falei da nossa protagonista dessa temporada, né? Gente, a nossa protagonista da terceira temporada não poderia ser ninguém menos que a nossa Margot Robbie Na verdade, eu acho que como ela vestiu no tapete vermelho da premiere do filme vários vestidos icônicos da Barbie Eu resolvi escolher ela por esse motivo, até para a gente ver como é que fica a boneca vestida com esses vestidos históricos, tá bem? Então essa aqui vai ser a nossa estrela da terceira temporada, eu nem abri ela ainda Inclusive, essa aqui é a minha segunda Para você, amor, por que ele comprou outra? É porque, gente, eu não tenho o hábito de mudar, modificar as bonecas que estão nas minhas vitrines Eu gosto de deixá-las em estado de original, não gosto de ficar tirando, colocando roupinha Até a segunda temporada com a Barbie Style foi um sacrifício para mim Toda vez que tinha que gravar, tinha que tirar a roupinha dela, colocar Então tinha medo de estragar, estragar cabelo, enfim Então por essa razão, como estava em oferta, aproveitei e comprei uma segunda para mim Para a gente poder brincar aqui, poder trocar roupinha e tudo mais, tá bem? Então essa aqui é a nossa protagonista, só para vocês conhecerem E aqui então está a revistinha O nosso primeiro vestido vai ser esse aqui maravilhoso Tá bem? Que é inspirado em uma Barbie de 1961 E claro, vamos ter outros vestidinhos também, tá bem? Essa revistinha aqui, ó, para vocês verem Abrindo aqui, tem uma prévia dos vestidos que nós vamos receber nas próximas entregas Ainda eu não tenho informação se vai ser uma coleção quinzenal ou mensal, tá bem? Eu me inscrevi porque ainda não está disponível em todas as bancas de revistas da Espanha São algumas cidades que eles colocaram com forma de teste Até porque essas coleções grandes começam entre setembro e janeiro de cada ano, né? Então eles estão fazendo um teste a princípio, mas eu já me inscrevi, então tenho que receber os próximos modelos Já sei que o segundo vai ser esse aqui maravilhoso, tá bem? Então aqui só abrindo para vocês E aqui nós temos, ó, uma prévia do que vem dentro do conteúdo da revistinha, tá bem? Fechando aqui, tá caindo tudo, gente Aqui atrás, se você se registra na coleção, se você se inscreve para receber em casa Você vai receber em algumas entregas Uma boneca looks Um livro da Barbie com os looks mais históricos E aqui este guarda-roupa que está deixando todo mundo louco, tá bem? Nessa foto aqui, eles colocam um guarda-roupa que é caríssimo Que se eu não me engano é das Barbies Silkstons Que saiu lá em 2013 ou 2014, alguma coisa assim Que é caríssimo hoje em dia Mas aqui embaixo, em letras pequenas Temos a informação de que é ilustrativo E pelas medidas, eu acredito que vai ser um guarda-roupinha de plástico Daqueles bagaceiros que a gente já está acostumado a ver nas lojas, né? Vamos torcer aí para não ser uma réplica bonitinha Que nem esse aqui, que é o que eu quero, tá bem? É da RBA, tá bem? É uma editora aqui da Espanha E tem parceria com a Mattel, tá bem? Vou colocar aqui para o ladinho então Aqui temos somente um folderzinho com a foto das três bonecas aqui E informando que reviva as décadas mais inesquecíveis da moda Tá bem? Essa informação que nós temos E eu vou precisar juntar aqui embaixo, gente, desculpem Que é de fato a revista que vem em cada edição, tá bem? Aqui na revista, então, conta um pouquinho da inspiração para a criação desse vestido Tá bem? Eu não vou dar muitos detalhes aqui Mas é uma coleção destinada a uma marca famosa Que deixa eu conhecer aqui a marca que eu me esqueci É Piston Dior, tá bem? Aqui então temos imagens da época do desfile Que é lá de 1900 e bolinhas, 1947 Aqui também tem bastante informação ali para você que gosta desse conteúdo de moda E eu não sou muito ligado de verdade, gente Eu gosto da Barbie, ponto Aqui temos a imagem, então, da Margot Robbie No tapete vermelho de Londres, do filme que ela está vestindo Esse vestido aqui Que, inclusive, é dessa boneca que se chama, gente Deixa eu até ver o nome dela Enchanted Even Enchanted Enchanted Não sei se falaram certo disso, gente Desculpem Enchanted Evening Tá bem? De 1961 que foi a boneca que inspirou esse vestidinho aqui, tá bem? A dona Margot Robbie está aqui vestidinha É que, inclusive, está aqui a bonequinha, ó Para vocês verem Então está falando um pouquinho daqui Da boneca, do esboço, da criação do vestido Tá bem? Tem bastante coisa Eu, de fato, recebi agora Acabei de receber E não li nada ainda Também eu vou ler com calma depois Até para mim também está por dentro De tudo o que, né? Disse respeito ao mundo da moda e da Barbie Como eu falei, eu não sou muito ligado nesse mundo, né? Então, por essa razão É assim que eu sou Tá bem? Não digo muito para essas coisas Então, gente, eu vou dar os secadinhos baixos E já vamos passar para o nosso closet Para vestir a nossa Margot Robbie Que eu estou super ansioso Então, bora! Se você é novo por aqui E está chegando através desse vídeo E está gostando desse conteúdo Para não perder nenhum outro Eu lhe convido a inscrever-se no canal Deixa seu like e também seu comentário Por aqui rola vídeo como esse Vídeos de unboxing e review Entre outros Então, ative as notificações E fique sempre por dentro do mundo rosa Eu também deixo aqui as minhas redes sociais Caso você queira me seguir em alguma delas Eu também sempre lembro que no TikTok Eu faço unboxing e review Antes de vir aqui para o YouTube Assim como lives Mostrando a minha coleção E conversando com vocês ao vivo Então, se você curte Me siga lá Também vou deixar aqui o link Do meu Instagram E do meu Facebook Esses links você pode encontrar Com mais facilidade Na descrição desse vídeo Sejam bem-vindos de volta Ao closet maravilhoso Da nossa Barbie Em sua terceira temporada Eu acho que eu não expliquei O porquê Que vai ser a temporada mais longa Da história desse canal É pelo fato que Essa coleção dos vestidos Que vão sair nas bancas de revistas São 65 vestidos Ou seja Vamos ter aí 65 episódios Dessa temporada Então vai ser a temporada mais longa Do closet da Barbie Que normalmente tinha 10 episódios Cada temporada Beleza? Então, gente Bora ver O nosso vestido maravilhoso Que está aqui, gente Vem nessa caixinha Super bonitinha Super nostálgica também Aqui colocando Barbie 65 Inspirando histórias Né? E inspirando o futuro também Barbie The Fashion Collection RBA Mattel O vestido com um fundo prata maravilhoso Então nós temos o vestido A estola Um colar de perlas Os sapatinhos de cinderela E as luvinhas Tá bem? Na parte de trás Ai, caiu o negócio da mulher Gente, aqui é tudo rosa Então E temos ali Mattel E algumas informações de fabricação Fabricada em 2024 Tá bem? Então, gente É isso Eu aqui com a caixa Sem querer derrubei O gorrinho aqui Da nossa Barbie Já tá toda escabelada E, inclusive Eu estou pensando Em lavar o cabelo Dessa boneca Pra deixar ela mais bonita Esse cabelo dela Tá muito seco Inclusive Eu vou dar aqui Uma Vou falar pra vocês Que a boneca Que eu acabei de abrir Não é essa daqui Essa aqui Que tava na minha coleção Que nós abrimos aqui no canal Porque a que chegou agora Pra mim Tá com o cabelo melhor Mais hidratado Essa aqui Coitada Tá com o cabelo todo desidratado Precisa daí De uma boa lavagem Nós vamos lavar juntos Aqui Vai ser Uma das primeiras bonecas Que eu lavo O cabelinho O cabelo na minha vida Então Vocês vão acompanhar isso Num vídeo futuro Tá bem? Deixa aqui nos comentários Se você quer realmente Esse tipo de vídeo Então Sem mais enrolação Você sabe como funciona Nós colocamos a nossa Barbie Pra girar Quando ela retornar Ela estará Vestindo o seu vestido Maravilhoso rosa Tá bem? Então Bora girar a Barbie Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira Aê! Nossa Margot Robbie Já está vestida Para a sua Premiação de gala Nos cinemas Gente Que roupinha Maravilhosa Vocês vão me perguntar Quanto custou? A primeira edição Custou 3,99 euros Gente Até Não reparem O que aconteceu Um acidente de percurso Quebrou aqui A hacha Da base Então por isso Está assim pra fora Tá bem? Mas o que importa É que vocês estão vendo A boneca reluzindo Maravilhosamente Mas não serão Todas as roupinhas Que custarão 13,99 euros Obviamente não A segunda edição Já vai vir Por 8,99 euros E a partir Da terceira Serão 14 euros Em 99 Gente Se vocês Verem me perguntar Tu vende Tu importa? Não gente Eu não sou vendedor Eu não importo Tá bem? Possivelmente No futuro Eles estarão lançando Em outros países Essa coleção E quem sabe Não No Brasil Tá bem? Então gente Olhem só Aprecie aí Com moderação Mais uma vez A boneca Obviamente Eu precisaria De um penteado Que condizisse mais Que tivesse mais De acordo Com o vestido E também Os brincos Eu tentei tirar E para não estragar Então acabei deixando Obviamente Esses brincos Não combinam nada Com essa boneca Tá bem? Então Vou aproximar Aqui a nossa Margot Outra questão Gente Que eu já vou mostrar primeiro Esse pezinho Dessa boneca Ele é plano Tá bem? E os sapatinhos Eles são de salto Olhem que bonitinho Bem cinderela mesmo Tá bem? Então Obviamente Ele até encaixa Mas ele fica estranho Tá bem? Mas ele é bem bonitinho Ele teoricamente Encaixaria bem Num pezinho De salto alto Tá bem? Até eu já vou deixar ele aqui Vou mostrar outro Aqui para vocês Olha que bonitinho Ele tem detalhezinhos Ali também Como se fosse Esculpido Ali Um lacinho Tá bem? Todo transparente E nesse formato Como se fosse de cristal Eu amei Gente Achei bem cinderela Então Aproximando Aqui a nossa Margot Robbie Vem com essa Correntinha De pérolas Tá bem? Esse material aqui É um material Que estica O que facilita O que facilita você Entrelaçar No pescoço Da boneca Tá bem? A estolinha Olha Eu vou tirar aqui Para vocês verem Vem bem Ali Vem o forrinho Bem feitinho Tá bem? Toda branquinha Ó Até para você usar Como tapete Vou colocar aqui Então Vou colocar aqui Em cima da cadeira Gente Fica melhor E agora Aproximando Então O vestido Tá bem? Gente O vestido Ele é composto Por duas partes Essa parte Da frente Que vocês estão vendo E esta cauda Na parte de trás Tá bem? Esta cauda Deixa eu abrir Os bracinhos Da boneca aqui Você pode remover Ela vem com Essas presilhas Aqui ó Que são encaixadas Nesses buraquinhos Aqui Ó Então você pode Remover essa peça Se você não gosta Mas eu achei Bem bonita Se bem que Ela fica super elegante Assim ó Fica uma coisa Marilyn Monroe Vai dizer que não Na parte de trás Tem um velcro Tá bem? Esse velcro aqui Não tem de fato Muita qualidade Tá bem? Mas ele cumpre O seu papel Tá bem? Até que isso aqui Tem que tirar Ó Isso aqui é da Porque vem preso Na caixa Não é falta Do acabamento De fato É porque estava preso Na caixa Eu tirei E não acabei Crescendo de cortar Tá bem? Aqui o corte Do vestido Pra vocês As luvinhas Também é um detalhe Que apesar de simples Eu gostei Porque tem ali A forma do dedão Ó Por mais que não tenha A forma dos dedos Que é uma coisa Um pouco meio que impossível Né? De eles fazerem Tanto detalhado assim Mas é bem bonitinha Cumpre seu papel Tá bem? Pra essas bonecas Que é o caso Dessa aqui Que tem as mãozinhas Com os dedos Meio abertos Assim é um pouquinho Ruim de colocar Mas com cuidado Você consegue Tá bem? Gente Vamos montar aqui Então Pra vocês verem Cabelo Pra lado Bonita Bota aí Cabelo pro lado Deixa eu botar aqui Então Ó É bem fácil De você encaixar Encaixa aqui Nas laterais E pronto Tá bem? É uma pena De fato Eu terei que Pegar outra Margot Robbie Pra colocar O saltinho Inclusive Gente Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar Essa aqui De volta Aqui Nessa base Quebrada E nós vamos Trazer uma outra Margot Robbie Aqui pra vestir O sapatinho Bonita Fica aí Pera aí Pera aí Gente Tem que botar aqui Deixa eu tirar Essa coisa quebrada Vou encaixar Perdão que eu botei na cana Vou encaixar por baixo Aqui pra gente Não ter problema A bonita ficar aí Ó Tá até voando A coitada agora Vou trazer outra Margot Robbie Então Pra vestir os sapatinhos E vocês verem Como é que fica Bem vestido Essa aqui Será a nossa Modelo de pés Então Olhem só Gente Que bonitinho Que ficou O salto No pezinho Da boneca Ele fica bem Encaixadinho Também O que eu gostei É que não fica Caindo Então você pode Brincar Aí à vontade Obviamente Ele não fica Totalmente Encaixado Talvez se você Empurrar um pouquinho Mais Deixa eu ver Aqui Parece que a dela É meio grande Mas não Ele fica Exatamente assim O que cumpre A sua função Tá bem Eu de fato Gente Com esse vestido Que veio aqui Com ela Com ela Não acho Que combina Muito Um sapato Transparente Acho que ele É um sapatinho Branco Mas essa É a minha Opinião Coitada Tá voando Aqui Vamos deixar Aqui mais Perto Tá bem Deem um close Mais aqui Na boneca Tá bem A minha nota Para esse vestido É nota 10 Gente Eu acho Que pelo custo Benefício Pela beleza Por ser um vestido Histórico Da dona Barbie Eu acho Que valeu Muito a pena Quero saber A sua opinião Deixe aqui Nos comentários E também Se você assistiu Esse vídeo Até o final Comente Com a hashtag Que tá aparecendo Aqui embaixo Então Deixe muito Seu coraçãozinho Nesse vídeo E nos vemos Num próximo episódio Até lá Um grande beijo Tchau